Jacaré, puxa o Jacaré Que Deus nos abençoe hoje e sempre Dessa oportunidade pra todo mundo Hoje tamo jogando, a família tá toda no estádio Então mano, não vou fazer feio Tem que dar o sangue, time, vai Tem que dar o sangue, caralho É que nós vai dar o sangue o tempo inteiro, entendeu? É isso, caralho No 3 1, 2, 3 É o plano Tá afim de ganhar skincess goal? Acesse agora o site Fostrop E utilizando o cupom ARTES Você ganha 40% de bônus no seu depósito Isso mesmo, 40% de bônus para os inscritos do canal Você pode depositar utilizando as seguintes formas Cartão de crédito, boleto bancário E até mesmo aquelas insinhas que você não usa mais Site bem completo e com bastante atualizações Não esqueça, acesse agora mesmo Fostrop Com o link na descrição E boa sorte a todos Direita Esquerda, madeira direita Mateu na direita Pega a esquerda só, pega o seu esquerda Vem Vem, vem, vem Direita Direita Escada preso, escada preso, escada preso, escada preso Escada preso Saiu Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Maravilha! X1 AAAAAAHHHHHHH Já levou! Acho que criou! Comeu de novo. Acho que comeu o fundo, KN. Boa. Pode ser mais um. Tô voltando aí pra jogar com vocês. Ô, se liga. Vou desblocar o fundo aí. Boquei o fundo aí. Boa. Boa. Ah, tio, cê é louco, mano. Tô anti-flush. Calma, calminho, calminho, calminho. Agora é armado, mano. Eles tinham forçado. Então, mas eles plantaram. Eles plantaram. Pode ser que... Fundo, Fundo. Entra no fundo. Tô preso. Mais um fundo de AWP. Vai pegar a AWP. Não tem AWP mais. Não tem AWP, tem um buraco. Bomb 1. Atrás do Bomb. Fundo, Fundo. Rápido. Tem um buraco, senhor. Não. Tá. Bola. Os dois abriu pro pão de fogo. Buraco preso. Buraco preso. Buraco preso. Buraco preso. Buraco preso. Buraco preso. 头. Acarem grenade. Boa KN, caralho! Liga TR, liga TR1 Voltou Entra, 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 entra Entra, entra, entra Entra, entra, entra E o outro Alp Passa o Olof Olof, Olof escada Passa a escada Dois escada é um marrom já, velho Em cima do bomb da liga Em cima do bomb da liga Vara ele, Leozinho Em cima da liga Não, na esquerda, na esquerda Pra esquerda, não, pra esquerda, Leozinho Não de planta, no default Em cima do bomb Linda KN Linda KN Puta que pariu Você é muito bom, cara Vou arrumar, calma aí Pode ter um fundo Vou arrumar, eu vou arrumar Não tem, não tem Bora, Vinal, tô com você Vou cair Linda, pô Linda, pô Recuei, eu recuei Eu recuei Comendo buraco Sai do ish e fundo Sai do ish e fundo Sai do ish e fundo Entrou no fundo, entrou fundo, entrou fundo Na direita do fundo Passou a direita, Leozinho Passou a direita, Leozinho Passou a direita do fundo Peguei um meia pescando Pressione outra Pode ter saído escada Estou marcando escada 3,5, 2, 3, 3, 3 Bomb, bomb, 3,5 Marrom Em cima do azul Vem em cima do azul Em cima do azul Em cima do azul Caiu Liga a TR Liga a TR de AWP Não entrou, liga Dentro da liga Sim, sim, dentro da liga Liga a TR A bomba foi plantada Meu Ele só fica na caixa da esquerda Domina meio, fica dentro da liga Eu quero vocês, dentro da liga Dentro da liga Dentro da liga Eu quero, não precisa de bug Fechou meio, eu voltei Fundo é meu Fundo é meu Fundo é meu Desmocou o padrão fundo Glutovou fundo Vai poder passar o bomba antigo Não, 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 relaxa Uma antiga é meu Uma antiga é meu Isso, tá certinho Dois liga TR e um fundo Fundo é meu, fundo é meu Fundo um flechou Fundo um Buraco um Meio também Buraco é meu agora Cima do vagão Acho que tá aqui Do cinco sanduíche Paredão Fundo um 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 Tem o cara infiltrado no meio Comer o Kogu Qualquer coisa guarda Tem o cara infiltrado no meio Guarda, guarda 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 Também vou V tö Conta Mendo liga Liga CT Um buraco Buraco sim Eu vou marcar liga CT então O Liga CT está cravado Saiu o bode Já saiu? A direita é minha. Mais um fundo. Tô cravado aqui na frente. Não te pome ali. Esquerda. No fundo não te pome. Pode. Pobre, ele mou com fome. Estou tirando o fogo. Estão tirando o fogo. Estou tirando o fogo. Estou tirando o fogo. Eu laguei o fogo. Fome! A fome foi plantada. Pelo bom mentira aqui. Vai. 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 Não acredita. Um fogo aqui. Vai. Não tem kit. Alvo e tudo. Não montei. Não montei. Batei avançada. Não tem kit. Não tem kit. Defusing. Os Viguristas ganham! o 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